Hoje você vai aprender passo a passo a criar um story animado e profissional na ferramenta Canva para delivery de cachorro quente. Então acompanhe agora esse passo a passo aí. Bom, aqui eu já deixei todo o material separado que a gente vai utilizar para a gente criar o nosso story animado aqui no Canva, beleza? Essa imagem da mulher comendo cachorro quente eu encontrei no Google, é uma imagem gratuita. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar ou essa imagem ou alguma imagem semelhante a essa aqui, beleza? E é só você fazer o download e trazer aqui para a ferramenta Canva. Nós vamos precisar também de uma imagem do cachorro quente em PNG, essa imagem também eu encontrei no Google, basta você pesquisar aí que você vai encontrar essa imagem. É importante que o nosso cachorro quente esteja de lado para a gente criar um recurso 3D. O restante aqui desse material, esses elementos aqui eu encontrei no Canva, beleza? Esse papel rasgado aqui, só você pesquisar no Canva que você encontra ele. A fonte que a gente vai utilizar no texto da criação da nossa arte, essa é o Double Bass, beleza? Nós vamos precisar também de um mock-up de celular com a tela vermelha. Vou ensinar vocês como criar isso aqui agora mesmo, beleza? É bem simples. Nós vamos precisar também de um botão de light 3D. Vamos precisar dessa pintura aqui, que é fácil de encontrar no Canva também. E também esse elemento aqui chamado degradê, que a gente consegue encontrar também no Canva, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse mock-up de celular com a tela vermelha, beleza? Então para a gente fazer isso é bem simples. Nós vamos aqui na primeira página e adicionar a cor vermelha aqui no fundo. Agora você vai precisar fazer o download dessa página. Então é só você clicar aqui no botão de compartilhar, clicar aqui no botão de baixar. E você vai deixar em PNG. E aqui selecionar apenas a página que você vai fazer o download. Então nós vamos desmarcar todas as opções, marcar apenas a primeira página e fazer o download aqui, beleza? A gente vai clicar em pronto, clicar em baixar. Agora nós podemos excluir aqui esse fundo vermelho e fazer o upload da imagem que a gente acabou de fazer o download aqui, beleza? Para transformar essa imagem em mock-up de celular, muito simples, vamos clicar na imagem, clicar em editar imagem. Aqui no campo de busca você vai pesquisar por Smart Mockups. Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. Então nós vamos clicar aqui em ver tudo. Vamos descer aqui na opção de smartphones. E vamos clicar aqui nessa opção, beleza? Vamos clicar aqui em aplicar. E agora nós vamos inverter essa imagem, beleza? Esse é um recurso bem simples aqui do Canva. Eu já fiz um vídeo até falando sobre isso. E como eu disse no vídeo, por mais simples que seja esse recurso, ele é bastante útil. Nesse caso nós vamos estar utilizando ele que é agora, beleza? Então eu vou clicar aqui na imagem, vou clicar em inverter. Vou clicar aqui em inverter horizontalmente. Bom, para a gente criar o efeito 3D, o cachorro quente saindo aqui de dentro do celular, nós vamos precisar deixar esse celular em pé. Então nós vamos utilizar as nossas guias aqui como ajuda, beleza? Então aqui em arquivo, você vai clicar aqui em mostrar regras e guias. E aqui a gente vai estar puxando ela para estar facilitando aí para a gente, beleza? Beleza, agora o nosso celular ficou perfeitamente na vertical aqui. Posso até tirar a linha aqui, beleza? Bom, agora nós vamos adicionar aqui a imagem do nosso cachorro quente, beleza? Então a gente vai pegar a imagem aqui do nosso material. E aqui eu vou usar essa ferramenta para eu estar cortando o cachorro quente até mais ou menos nessa região aqui, beleza? Deixar mais ou menos aqui. Vou aumentar aqui o tamanho desse cachorro quente. Então eu vou encaixar ele aqui no nosso smartphone, beleza? Beleza? Bom, existem outras formas de a gente criar esse efeito 3D. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a ter esse efeito fazendo um hambúrguer sair de dentro do celular. Eu deixei esse vídeo na tela final para você assistir também, beleza? Aqui nesse caso já funcionou bem. Você vê de perto aqui e a gente já consegue criar esse efeito 3D dessa forma aí, beleza? Agora nós vamos selecionar o nosso celular, o nosso cachorro quente. Nós vamos rotacionar eles aqui um pouco, beleza? Bom, vou deixar assim por enquanto. Vou clicar fora aqui. Bom, aqui no nosso material, o próximo elemento que a gente vai utilizar será esse aqui, beleza? Se você pesquisar aqui em elementos por pintura, você vai encontrar esse elemento. É esse aqui. Você pode alterar a cor dele aqui, beleza? É um elemento gratuito aí. Você pode estar utilizando ele aí. Bom, então eu vou selecionar aqui o meu elemento. Vou adicionar ele aqui na primeira página. Eu vou aumentar o tamanho desse elemento. Bom, eu vou inverter esse elemento horizontalmente, depois verticalmente. E também vou duplicar esse elemento aí. Deixar ele um pouco maior aí, beleza? Agora eu vou selecionar aqui esses dois elementos. Vou clicar aqui em agrupar. E vou enviar ele para trás do nosso celular. Mais ou menos aqui nessa posição, beleza? Bom, eu vou cortar um pouco mais o tamanho desse cachorro quente aqui, beleza? Para dar a sensação dele estar um pouco maior. Eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui. E vou encaixar novamente aqui no nosso celular. Vamos botar o nosso smartphone aqui. Beleza? Se você observar, a imagem do nosso cachorro quente não está em uma ótima qualidade. Nós precisamos realçar as cores aqui do nosso cachorro quente. Então nós vamos fazer isso agora. Vamos clicar aqui na imagem. Vamos clicar aqui em editar imagem. Na ferramenta de ajustar, nós vamos clicar aqui em ver tudo. Bom, aqui em contraste eu vou deixar em mais ou menos 10. Em desfoque eu vou deixar em menos 16, mais ou menos. Aqui em claridade eu vou deixar em 30. Aqui em destaques eu vou deixar em menos 2. E aqui em sombras eu vou deixar em menos 50. Beleza? Aqui você pode observar que a qualidade ficou muito melhor aqui do nosso cachorro quente. Ficou muito mais realçado as cores aqui. Beleza? Então você pode utilizar esse recurso aqui de ajustar para melhorar a qualidade da sua imagem. Beleza? Bom, esses dois elementos aqui do fundo eu vou deixar ele um pouco maior. Vou deixar mais ou menos nessa posição aqui. Vou inclinar um pouco. Vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Beleza? Vou inclinar um pouco mais também a imagem do nosso smartphone, do nosso hambúrguer. Diminuir um pouco. Deixar mais ou menos aqui. Aumentar um pouquinho o tamanho aqui do nosso cachorro quente. Deixar mais ou menos aqui nessa posição. Beleza? Beleza? Agora nós vamos adicionar cor vermelha no nosso background. Vai ser a mesma cor aqui da tela do nosso smartphone. Então é só a gente clicar aqui no fundo. Clicar aqui em cores. E adicionar cor vermelha aqui. Beleza? Bom, agora aqui no nosso material nós vamos adicionar a imagem. Aqui da mulher comendo o cachorro quente. Beleza? Então eu vou adicionar ela lá na nossa arte. Eu vou aumentar aqui o tamanho dessa imagem. Eu vou enviar essa imagem aqui para trás. Eu não vou precisar remover o fundo dela. Beleza? O que a gente vai aplicar nessa imagem é o efeito do outono. Então nós já podemos clicar aqui na imagem. Clicar em editar imagem. Pesquisar aqui pelo efeito do outono. Beleza? A gente pode clicar em qualquer um dos efeitos aqui. A gente vai clicar aqui em ver controles para a gente editar o efeito. Na cor de destaque nós vamos deixar o mesmo vermelho do nosso background. E em sombras a gente vai deixar na cor preta. Bom, agora nós vamos clicar na nossa imagem. Vamos diminuir um pouco o brilho dessa imagem. Beleza? Então aqui em ajustar nós vamos diminuir o brilho. Deixar aí mais ou menos menos 15 aqui. Aqui no nosso material, o próximo elemento que a gente vai utilizar vai ser esse degradê aqui. Beleza? Então se você vir aqui em elementos no Canva, pesquisar por degradê, você vai encontrar esse elemento aí gratuito. Então é só você clicar nele aqui. Vamos levar ele aqui para a nossa primeira página. Então é só a gente posicionar esse elemento bem na linha de baixo aqui da nossa imagem. E aqui em posição a gente enviar ele para trás aqui do nosso hambúrguer e do nosso cachorro quente. Bom, beleza. Aqui você pode ver que esse elemento é bem interessante. Esse degradê aí. Ainda mais quando a gente aplica esse efeito duotone na nossa imagem. Um efeito bem profissional aí. Bom, aqui a gente já pode agrupar o smartphone com o nosso cachorro quente. Beleza? Então vamos clicar aqui no smartphone. Segurar o shift. Clicar também no nosso cachorro quente. E clicar aqui para a gente agrupar os dois. Bom, o próximo elemento que a gente vai utilizar aqui do nosso material vai ser esse papel rasgado aqui, beleza? Então se você vir aqui em elementos e pesquisar por papel rasgado, vão aparecer diversas opções aqui para você utilizar. O que eu vou utilizar é esse aqui. Ele é Pro. Mas se você pesquisar no Google você encontra esse papel rasgado aí, beleza? Então vou selecionar aqui esses elementos. Vou adicionar aqui na minha arte. Vou deixar aqui mais ou menos nessa posição. Bom, então como eu disse, a gente vai utilizar apenas uma fonte nessa arte. E essa fonte vai ser a Double Bells, beleza? Bom, aqui eu já deixei um texto escrito, beleza? Então vou copiar esse texto aqui. E também vou adicionar ele aqui na minha arte. Vou clicar aqui para mim agrupar esse texto. Vou deixar ele aqui numa cor vermelha, um pouco mais escura. Beleza? Bom, agora nós vamos clicar aqui no papel rasgado, segurar o Shift e clicar também no nosso texto. E vamos segurar a tecla Alt e arrastar esses dois elementos aqui para baixo para a gente estar duplicando eles aí, beleza? E aqui embaixo a gente vai colocar as informações de contato. Eu vou tirar aqui a inclinação desse papel, rotacionando aqui, vou deixar em zero. Diminuir também um pouco o tamanho dele aqui. Deixar aqui mais abaixo um pouco. Nosso texto, eu vou clicar aqui para desagrupar. Também vou rotacionar o meu texto, deixar ele na inclinação zero. Aqui eu vou até editando o texto, informando que esse é um delivery. E aqui embaixo eu vou deixar a informação de contato, beleza? Beleza? Eu vou aplicar uma leve transparência nesse texto, isso é um truque bem interessante, para dar a impressão que esse texto está de fato escrito aqui nesse papel rasgado, beleza? Então é só você clicar aqui no texto, clicar aqui em transparência. Vou deixar aqui em mais ou menos 90. É bem sutil esse efeito aí, mas dá uma boa diferença. Então eu vou fazer isso em todos os textos aqui. Bom, agora nós vamos clicar aqui nesse papel rasgado. Vamos clicar no texto também. Vamos agrupar os dois. Também selecionar esse papel rasgado aqui de baixo. Selecionar o texto também. E também clicar aqui para agrupar os dois. Bom, esse elemento aqui de degradê, eu estou achando ele no vermelho muito forte. Então eu vou deixar ele um pouco mais escuro. Vou clicar aqui nele. E aqui nas curas eu vou deixar nesse vermelho aqui mais escuro, beleza? Bom, então aqui no nosso material eu vou adicionar o nosso último elemento, que é o elemento de like 3D. Então aqui em elementos é só você pesquisar por likes 3D, que você vai encontrar ele aí, beleza? Então eu vou adicionar esse elemento aqui na minha arte. Aqui eu vou utilizar a ferramenta de inverter novamente. Vou duplicar esse elemento, deixei ele um pouco maior aqui embaixo. Vou aplicar um efeito de desfoque aqui nesse elemento. Então eu vou clicar aqui em editar imagem. Vou vir aqui em ver tudo. Aqui em desfoque eu vou deixar em mais ou menos 30. Vou duplicar esse elemento aqui. Deixar mais um terceiro elemento aqui nessa posição aqui, beleza? Vou inverter ele aqui. Esse vermelho aqui é do nosso background. Vou deixar ele um pouco mais escuro também, beleza? Vou deixar nesse tom de vermelho aqui. Bom, agora é a parte mais legal, na minha opinião, que é onde a gente vai criar a animação aqui no nosso story, beleza? Fica bem interessante aí. Então é só você acompanhar esse passo a passo aí. Primeiramente nós vamos animar aqui tanto o nosso texto, quanto o papel rasgado. Já que os dois estão agrupados, é só a gente clicar aqui e a gente vai animar os dois ao mesmo tempo. Então vamos clicar aqui na ferramenta de animar. E a animação que a gente vai utilizar aqui vai ser a de neon, beleza? Eu vou aumentar aqui a intensidade dessa animação. Lembrando que para aumentar a intensidade você precisa utilizar o campo próprio, certo? Vou deixar bem intenso aqui essa animação aí. Aqui no texto de baixo do nosso delivery, nós vamos usar a mesma animação. Então vamos selecionar aqui. Vamos clicar aqui na ferramenta de animar. Vamos clicar aqui em neon. E vamos aumentar também a intensidade aí dessa animação, beleza? Bom, agora nós vamos animar o nosso smartphone e o nosso cachorro quente. Então vamos clicar aqui neles. E como os dois estão agrupados, nós vamos animar os dois ao mesmo tempo, beleza? E a gente vai clicar novamente na ferramenta de animar. E a animação que a gente vai utilizar é essa animação aqui, o Tectone. Para mim essa é uma das melhores animações aqui no Canva. Ela é bem profissional, bem interessante. Então a gente vai clicar nela aqui. E aqui na intensidade nós vamos diminuir um pouco a intensidade dessa animação aí, beleza? Vai ficar bem suave, vai ficar bem profissional essa animação aí. Agora nós vamos animar o nosso like em 3D. Nós vamos utilizar a mesma animação, porém nós vamos aplicar em cada um separado aqui, beleza? Então a gente vai clicar aqui no primeiro like, clicar em animar, clicar em Tectônico. Vou aumentar um pouco a intensidade aqui dessa animação. Aqui nesse elemento, no nosso segundo like, também vamos utilizar o Tectônico. Também aumentar um pouco a intensidade. E também aqui no nosso terceiro like, vamos usar também a animação Tectônico. Também vamos aumentar a intensidade aqui. E para finalizar, nós vamos adicionar uma animação no elemento amarelo que está aqui em fundo do nosso background. Então eu posso clicar aqui na primeira imagem e ir clicando aqui na tecla Tab até selecionar o nosso elemento amarelo ali, beleza? Bom, beleza, cheguei aqui no meu elemento amarelo. Então eu vou clicar aqui em animar. A animação que a gente vai aplicar no elemento amarelo, vai ser essa aqui a pisada. Essa animação também é bem interessante. Vou clicar nela aqui. Beleza. E para finalizar e deixar o nosso Story animado super profissional, nós podemos adicionar também uma música. Então se você vir aqui em Uploads. Então se você clicar aqui nessa opção, você pode fazer o upload aí de alguma música para você adicionar aqui no seu Story, beleza? Eu já fiz o upload aqui de uma música, de um toque lá do YouTube Studio. Então não tem problema nenhum para utilizar essa música aí. Vou clicar nela aqui. O interessante aqui do Canva também é que você pode selecionar a parte da música que você queira usar aqui na sua arte. Basta você arrastar aqui com o mouse e você vai estar selecionando a parte exata da música aí. Isso é bem interessante aí. Bom, então agora para a gente ver aqui o resultado final do nosso Story animado para Cachorro Quente feito aqui no Canva, basta a gente clicar aqui no botão de Play. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Bom, então aproveitando aqui para falar que isso vai virar uma série aqui no canal, beleza? Onde a gente vai aprender a criar diversos Stories animados aí. Então se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque está vindo muita novidade aqui no canal, beleza? E esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, então se você puder deixar o seu like, deixar o seu feedback aqui nos comentários, vai ser muito importante para mim. Então vou clicar aqui no Play para a gente ver mais uma vez o resultado aí da nossa arte. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri